Bom, como sempre, já se sabe, né? Aqui no TVC Agora, o primeiro bloco, nós vamos direto para o setor policial. Tá lembrado do caso de homofobia que aconteceu aqui em Três Lagos? Pois é, ganhou repercussão, né? Inclusive, a cenário do estadual, acontece que este caso não ia ficar barato. A polícia civil entrou no caso. Começou-se a investigar, ontem, inclusive, o nosso repórter policial trouxe aí que já tinha se identificado todos os envolvidos. E agora, um novo capítulo. Henrique Neto, você que está aí na porta da DEPAC, a sua segunda casa, meu irmão. Quais são as informações deste caso? Bom dia, Israel. Bom dia aos amigos. Realmente, este caso começa a ter desenrolar. Só lembrando que eu estive conversando com o advogado que defende as partes envolvidas e ele me revelou o seguinte. Não foram seis pessoas envolvidas na agressão, e sim, três apenas. E essas três pessoas estão sendo representadas pelo escritório do advogado, do João Vitor. E ele me assegurou que a situação é diferente daquilo que foi contado a nossa reportagem e feito em depoimento lá na terceira delegacia. O fato é que, diferentemente do que o Tyson falou para a gente, que não teria tido contato com ninguém, uma das pessoas teve contato com ele, sim. Inclusive, o advogado me disse que o Tyson impediu que uma pessoa fechasse a porta do veículo para sair do local. Foi aí que teve, então, início a toda aquela confusão que acabou, supostamente, como registra o boletim de ocorrência, em agressão ao Tyson. Então, essa é a novidade do caso. E outra situação também, que existem comentários aí pelas redes sociais, de que uma das pessoas teria sido desligada da empresa que trabalhava. O advogado disse que apenas três pessoas estão suspensas das empresas onde trabalham até a apuração dos fatos. Não confirmou demissão de ninguém, não confirmou. Apenas que três pessoas estão suspensas das atividades em suas empresas onde trabalham. São essas as informações, atualizações, que chegaram até nós através do advogado, através do escritório do advogado João Vitor, que está aí defendendo as pessoas envolvidas neste caso, que foi registrado como intolerância e agressão. Israel, eu volto com você.